Enquanto criamos condições para o efeito, eu converso agora com o administrador do município da Caala, o senhor Rubem Isaías Zetome, é o administrador do município da Caala, nosso convidado. Bom dia, senhor administrador, e bem-vindo. Bom dia, caro jornalista, e assim que está em casa. Sim, senhora. Estamos a olhar para um município em franco crescimento, com uma centralidade, esta Faustino Moteca, e uma vila que cada vez mais vai sendo reabilitada, para além de outras localidades que até o asfalto já começou a chegar. Evidentemente, o município da Caala integra três, quatro comunas, três delas orgânicas e uma não orgânica, a desenvolver significativamente do ponto de vista infraestrutural e também do ponto de vista socioeconômico. E temos obras em curso no âmbito do PIM, algumas delas com propostas para as inaugurações no âmbito das festividades do 17 de setembro. Então, já para breve. Cujo ato provincial será no nosso território, e temos como propostas a inauguração de 2,5 quilômetros de asfaltagem na comuna do Cuima, a inauguração do centro de saúde na referida comuna, e também a inauguração de 3 quilômetros de asfaltagem na comuna da Calenga. Isto tudo vai facilitar a fluidez no tráfego e a atração de investimentos. Sim, senhora. Que é o que mais se precisa aqui nestas localidades. A agricultura é verdadeiramente um grande fator de desenvolvimento. A agricultura é um grande fator de desenvolvimento, e o nosso município, cuja população estimada em 354.274 habitantes, tem até 80% do exercício da agricultura familiar. E maior preocupação tem a ver com as vias de comunicação terciárias, que deverão merecer a nossa especial atenção, porque vê-se um volume de até 500 e pouco mais de quilômetros para a requalificação, para se facilitar a fluidez do campo para as cidades e vice-versa, porque há zonas de produção bastante fortes, e temos como atividade em grande escala a produção de cereais, o milho, fundamentalmente, o feijão, o trigo, o amendoim, a batata arena e a batata doce, e hortícolas. Isto tudo, lá nos centros de produção, sem as vias de comunicação, fica um bocado difícil, até com o risco de deterioração dos bens produzidos. Isto requer da nossa parte especial atenção, e vamos ver se aos poucos vamos melhorando. E no âmbito do combate à pobreza, vamos, na alocação de verbas ordinárias, vamos estar aplanando quilômetros sucessivamente, para ver se chega às zonas de maior produção, e por via disso, o escoamento dos bens para os centros urbanos. Qual é a maior preocupação da administração nesta altura? A maior preocupação da administração tem a ver com o nível socioeconômico das nossas populações, porque a estiagem afetou significativamente as famílias, o ano agrícola ficou praticamente comprometido, e dos vários pontos do município, nós vamos recebendo notícias sobre casos de fome nas comunidades, e para a mitigação desta maior dificuldade nas famílias, no âmbito do combate à pobreza. Desde maio, estamos a adquirir fertilizantes e sementes, para aos poucos, nas visitas que vamos fazendo nas comunidades, irmos deixando alguma coisa como fertilizantes e sementes, para o que não foi possível ser desenvolvido nas baixas, já como se avizinha, na época chuvosa, as sementeiras serem efetivadas, tão logo notarmos a chuva como tal, e se desenvolver a agricultura familiar, e por via disso, a garantia dos alimentos que mais levam à grande preocupação, conforme acabamos de referenciar. A seguinte tem a ver com o desemprego. A juventude constitui o ativo principal do município, e o Estado, por ser o ativo número um para a própria empregabilidade, estamos incentivando a nossa juventude para associar em projetos agropecuários, e o maior sinal deste indicador para a mitigação desta preocupação tem a ver com a feira que nós acompanhamos do produtor agropecuário, cujo ato provincial foi desenvolvido ao nível do nosso município. Identificamos jovens organizados com bastante potencial agropecuário, para aos poucos, sair desconstruindo a ideia de que o Estado é o único grande empregador. Exatamente. Senhor administrador, no que a energia elétrica e a água potável diz respeito, como é que estamos neste quesito? Estamos servidos não no que desejaríamos. Estamos bem ao nível da sede, mas nas comunas ainda constitui grande preocupação, porque no domínio da eletrificação há imensas dificuldades. O processo era feito via grupos geradores, por causa do tempo de vida útil já variado. Neste preciso momento, a comuna da Catata não tem fornecimento de energia elétrica, a comuna do Cuima também. e a ser assim, com o Gove. Nem recurso a fontes alternativas, como geradores? A comuna do Cuima tem, mas já na situação de disponibilização reduzida, a comuna da Calenga está a conhecer já a extensão do ramal, para nos próximos dias termos então as ligações domiciliares. Já está o PT instalado. O processo conheceu um ligeiro abrandamento, por causa da vandalização. Mal as obras estavam a avançar. Os amigos do mal ainda vandalizaram os cabos elétricos na zona de implantação do PT. Infelizmente, as forças da ordem já conseguiram por cobro da situação. E vamos ver se os miliantes detidos consigam devolver os bens que roubaram. Mas quanto à água, também temos grande dificuldade, porque a capacidade instalada já não corresponde à demanda. E o nosso sistema é por via de gravidade. E pelas famílias que crescem cada dia que passa, e a situação de estiagem que não levou a reserva suficiente para o efeito, estamos a conhecer um abastecimento bastante intermitente. E como alternativa, está em curso a recuperação de manivelas, de pequenos sistemas de abastecimento. E a maior preocupação é a comuna da Calenga. Está em uma zona geográfica, cujo acesso à água é bastante precário. Mas ainda assim, está se desenvolvendo passos significativos para a mitigação desta gritante procura de precioso líquido. E nesta zona, com bastante potencial hídrico, não se deve acreditar, como normal, os cidadãos precisarem de água todos os dias. Então, é uma das maiores preocupações do governo a nível do município. Sim, senhora. Senhora Administradora Rubem Isaías de Tama, muito obrigado por ter vindo ao Bom Dia Angola. Bem-aja, você é o município. Muito obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.